Música Aproveita a gente que pagode, quem te reforma Não dá essa gente se espalhar, é da coisa, é da coisa, é da coisa Þ da coisa, é da pessoa, é da coisa, é da coisa, é da coisa Vem, vem, vem O resto do livro desse fome Não é móvido, não faz esse fome Com o seu refugado E os afaneiros que vão só faz esse livro Com o site do livro, o livro volta pra invadir Beijo, gente, beijo, gente